Olha eu aqui de novo, uma ótima tarde pra você, meio dia e 16, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo ao SBT e Você. O programa de hoje tá assim de coisa boa, cheia de informação importante pra nossa saúde. Então você não pode perder de jeito nenhum. Vamos lá! A cor da nossa urina. Você sabia que ela identifica diversos problemas de saúde? Precisamos prestar mais atenção nela. O desfraude das nossas crianças. Um momento delicado onde as mamães precisam saber se existe uma idade certa. Também vamos falar sobre os benefícios do alho e do limão. Será que eles nos ajudam a emagrecer? Tudo isso agora no SBT e Você. Viu só que beleza? Então vamos começar muito bem falando de um dinheirinho extra. Quem é que não gosta, não é? Então confira comigo os prêmios do Saúde Cap dessa semana. Ó, você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Confira. Primeiro e segundo prêmio, 15 mil reais em cada um deles. No terceiro prêmio tem 20 mil reais. No quarto prêmio, 400 mil reais. Olha quanta grana! E tem os giros da sorte que foram feitos pra você ganhar com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior. No domingo, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite, tá bom? Bom, o nosso primeiro assunto é o seguinte. Nosso xixi. Quantas vezes a gente não tá na correria do dia a dia? Às vezes a gente até segura o xixi, né? Fala, nossa, tô com vontade de ir no banheiro, mas tô segurando faz tempo. A gente já sabe que não pode. Daí você vai no xixi, tá lá, vai no banheiro, faz o xixi rapidinho. E toca, descarga e sai do banheiro rápido. Nem repara no coitadinho do seu xixi, né? Você nem viu que cor que você fez o seu xixi. Nem viu, nem sentiu o cheiro do seu xixi. Você sabia que é importante? Você fala, ai, mira, que nojenta. Meio dia 18, tô almoçando aqui, você tá falando do meu xixi. Gente, é importante a gente saber a cor da nossa urina, porque ela pode sim revelar se tá tudo ok com o nosso corpo. Vamos falar com o doutor Júlio Martins, ele é urologista e já tá aqui comigo. É verdade isso, doutor Júlio? Tudo bem? Seja bem-vindo ao SBT e você mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde, o prazer é meu. É importante sim. A gente tem que dar uma observada, então. Tem que observar, tem que observar a cor e o odor, o cheiro, porque eles podem trazer informações sobre a saúde do rim e de outros órgãos que são importantes pra gente. Quantas vezes, mais ou menos, a gente tem que fazer xixi por dia? Tem um número certo? Aproximadamente cada quatro horas. Normalmente cada quatro horas, mas de três a cinco, vamos dizer, a gente tem que urinar. Não tem um período exato, porque vai depender de quanto você fabricou de urina. E essa fabricação depende da sua hidratação. Se você toma mais líquido, você fabrica mais urina e, portanto, você vai ter que ir mais vezes. Também depende do tamanho da bexiga. Mas o que não se deve fazer é adiar demais, estender demais o período entre as mixões. Ficar com vontade de segurar. Então, ficar cinco, seis horas. Tem gente que chega a ficar até dez horas sem urinar, porque tá no trabalho, não quer usar um banheiro público, um banheiro que outras pessoas utilizam. Isso é o que não deve ser feito. Então, mesmo uma pessoa que se hidrata bastante, doutor, toma bastante água por dia, se a cor do xixi estiver saindo escura, pode ser algum problema de saúde? Ou quanto mais água eu tomo, naturalmente esse xixi tem que sair clarinho? A cor da urina, ela é dada por uma da... O rim, ele é o filtro do nosso sangue. Ele vai filtrar um monte de substâncias ruins e vai jogar fora. Certo. Dentro dessas substâncias, tem principalmente uma que chama bilirrubina, que dá a cor da urina. Então, aquela sujeira, o rim vai ter que filtrar e vai ter que jogar fora. Ele vai misturar essa sujeira com a quantidade de água que você der pra ele trabalhar. Só que lembrando o seguinte, quando a gente toma líquido, o nosso organismo vai usar a maior parte desse líquido. Então, o rim vai ser o último a receber o líquido. Coitado. Ele vai pegar... Ele é sempre o último, porque é ele que regula a nossa hidratação final. Então, ele pega a sujeira, mistura com a quantidade de água que você deu e transforma aquilo em urina. Que sobrou, né? Que sobrou. Como você tem aquela sujeira mais ou menos fixa, se você der pouca água, a urina fica mais amarela. Se você der bastante água, a urina fica mais clara. Então, a cor da urina está relacionada com a quantidade de líquido que a gente toma num rim normal, num organismo normal que não esteja doente. Se você toma mais líquido, a urina deve sair mais clara. Se você tomar menos líquido, ela vai sair mais amarelada. Certo. E quais são as doenças, doutor, lógico, a gente não vai se autodiagnosticar só pela urina, né? A gente está dizendo aqui que ela pode ser uma das coisas que podem estar erradas no seu organismo. Mas quais são as doenças que ela pode revelar pra gente que alguma coisa está errada? A cor da urina, ela tem relação com doenças, com muitas doenças, mas principalmente com doenças do trato urinário. Então, por exemplo, se você tem uma infecção de urina, se você tem pedra, se você tem tumor no rim, se você tem uma nefrite, isso pode alterar a cor da urina. Todas essas podem dar, por exemplo, uma coloração meio avermelhada, pode provocar um sangramento na urina. Que aí, com o sangue, a urina vai ficar vermelha ou marrom, tá? Por outro lado, existem doenças do fígado, como o que dá cor na urina, principalmente essa tal de bilirrubina. Essa bilirrubina tem que ser eliminada do nosso organismo pelo fígado. Se o fígado não está fazendo serviço, porque ele está doente, uma hepatite, uma cirrose, um entupimento dos canais, onde passa essa bile, que é por onde sai a bilirrubina, vai acumular no nosso organismo, o rim vai ter que jogar pra fora. Então, a urina vai ficar mais escura, tendendo a uma cor quase que marrom. Então, doenças do fígado, doenças do rim, várias doenças que atingem indiretamente o fígado, por exemplo, agora está tendo a epidemia de febre amarela. A febre amarela pode levar a uma hepatite. E essa hepatite vai acabar fazendo com que o rim funcione mal, desculpa, o fígado funcione mal, e o rim vai ter que jogar pra fora, aquela substância a mais vai mudar a cor da urina. Entendi. Também é uma característica. Não dá pra dizer assim, pela cor exata eu ter um diagnóstico, mas saiu do padrão normal, nossa urina normal é de um amarelo, mais ou menos da cor que você tem aqui no painel, até bem clarinho, praticamente transparente. A gente fez uma tabelinha, que a gente vai mostrar no próximo bloco pra você tirar toda a dúvida da cor certinha. É, aí na tabela nós vamos ver melhor. Mas saiu desse padrão de cor, e permaneceu, se foi um dia numa única micção, às vezes é só falta de tomar líquido, toma água, toma suco, toma chá, que vai recuperar, vai voltar ao normal. Agora, se isso saiu do padrão e manteve esse padrão, está alterado e está mantendo, tem que ser investigado por um profissional. Muito bem. Então, com licença um pouquinho, daqui a pouco eu volto pra gente falar dessa cor do xixi certinho, pra você aí em casa observar a partir de agora, tá? Porque, ó, falando em xixi, tem muita mãe que sofre muito, né, doutor, na hora de tirar a fralda das crianças, né? Eu lembro que o meu filho foi um sufoco. Tem, às vezes, a gente fala que menino é melhor, menina é melhor, sei lá. Doutora Bruna Ziniolli Floriano tá aqui, ela é pediatra, e a gente vai falar sobre o desfraude. Ai, tanta mamãe, já nem o filho nem nasceu ainda, já tá pensando. Já tá pensando. Ai, como é que eu vou fazer isso? Eu não conheço nenhum adulto que não tenha nenhuma doença que usa fralda. Então, quer dizer, vai conseguir, né, doutora? Sim, vai dar tudo certo. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, obrigada pelo convite novamente. Tem uma idade certa pra tirar a fralda da criança, doutora? Não. Não tem? Não. Ufa! Relaxa, mamãe, relaxa. Não precisa. Cada criança tem o seu momento, tem a sua fase, tem a sua maturidade. E a mãe tem que respeitar mesmo dois filhos, ela não pode comparar um filho com o outro. Cada pessoa é única. Então, cada desenvolvimento é de um jeito. Então, você tem que aguardar a criança dar sinais de que ela tá preparada pra sair das fraldas. Tem alguma dica que a criança dá que ela não suporta mais aquela fralda, que ela não quer mais? Ela dá sinais pra mamãe, tipo, ai mãe... Chega. Tira, vai. Tá dando meu tempo. É, deu? Ela dá sinais sim. Normalmente, a criança avisa, fiz xixi, pode tirar minha fralda, troca? Ou a criança faz xixi e pede pra tirar. Ou ela mesma tira a fralda. Ou algumas crianças fazem um xixi... A que lhe incomoda. Tá ficando incomodado, porque ela sabe o que ela fez. Não é aquela coisa que passa despercebida. Ela sabe o que ela fez xixi e ela quer que tire a fralda. Ela quer que a mãe troque imediatamente. Então, esse é um sinal de que tá chegando a hora. E um outro sinal de que tá chegando a hora é se no período noturno a fralda fica seca. Então, no dia de manhã, a mãe acorda, vai trocar a fralda, a fralda tá seca. Já pode tirar. Então, isso é sinal de que a criança tá dando sinais. Então, dá pra você começar a fazer o treinamento. Entendi. Já aí, pelo exemplo, no período que a fralda tá seca, já pode tirar. Pode deixar sem. Põe um forrinho na cama, alguma coisa assim. É mais fácil tirar durante o dia. Pra também não gerar ansiedade e estresse na criança. Porque ela faz xixi na cama. Aí tem que tirar o colchão. É toda aquela situação. Aí a criança se estresse e se sente culpada. Certo. Então, começa pelo dia. Começa a fazer o treinamento pelo dia. Entendi. Olha que beleza, né? E não faz mal, né? Se a criança fizer um xixi fora da fralda também, né, gente? Vamos lá que, né? Mal nenhum. Pode deixar. Feche xixi na roupa. Tem alguma maneira da mãe expressar isso pra criança de que não faz mal, de que tudo bem, que ela vai aprender? Como ensinar ela a começar a usar o piniquinho, né? Que o piniquinho é legal. Tem alguma dica da pediatra? A gente fala pra usar ou o redutor de acento, né? Que a mãe coloca na privada ou o piniquinho mesmo. Tem aqueles piniquinhos que tocam música, que fazem N coisas. A mãe escolhe qual ela prefere. Mas de preferência que ela coloque cada um, um em cada banheiro da casa. Por quê? Por exemplo, a mãe vai ao banheiro. Aproveita e coloca a criança no piniquinho junto com a água. Olha, a mamãe tá aqui fazendo xixi. Vamos fazer também? Aí coloca a criança. Ou uma outra coisa que a gente orienta é ter um horário fixo pra você colocar. Então, ah, é um horário que você tem mais tempo, mais paciência. Vamos lá pro banheiro. Aí senta, lê livrinho, canta uma musiquinha. Pra começar a fazer organização mesmo da parte voluntária da mixão, né? E até o cocô também, né? Porque eu acho que o cocô começa a entrar num ritmo, né? Começa a perceber que na fralda vai fazer sempre na parte da manhã, por exemplo, morar na parte da tarde. Então, naquele horário já pode ir levando pro banheiro. A gente fala pra mãe. Você conhece a rotina do seu filho? Ah, qual o horário que ele faz mais xixi? Então, nesse horário você coloca ele sentadinho. Aí, por exemplo, se a criança começa, você já desfraldou ela durante o dia e tá querendo desfraldar a noite. E mesmo assim tá escapando toda noite, a gente pede o quê? Pra diminuir líquido antes de dormir. Então, duas horas antes de dormir, não bebe mais nada. Nem leite, nem água. Por quê? Porque aí diminui a chance da criança fazer xixi na cama. Então, quer dizer, não tem estresse, né? Não, tem que ter calma, paciência e respeitar a criança. Muito bem. Fica ela mais uma vez. Sabe o que eu vou fazer com meu filho? Isso aí faz, gente, faz 18 anos, tá? Eu não sou referência pra ninguém. Mas eu fazia, eu fazia, eu fazia com ele, eu peguei um copinho daqueles bem compridinhos assim, e eu pegava ele à noite e eu falava pra ele, eu falava, faz xixi aqui no copinho. Eu ponho o pipizinho dele no copinho e ele fazia. Acabou, gente. Acabou, sem estresse, tira a fralda dele assim, ó, brincando. Porque menino, acho que às vezes é mais fácil, né? É. Eu não sei, tem gente que fala isso, tem gente que fala que menina é mais organizadinha, não sei. Vamos falar da fralda ecológica depois? Cada um tem sua técnica, né? Minha técnica do copinho deu certo. Tem gente que faz o piniquinho também. E dá sempre certo. Não é? Não dá. Dá tudo certo. Já volto, tá bom? Agora eu quero falar com você, gente, dessa loja aqui, ó. Casa das Linhas, ó, desde 1946. Uau, hein? É, olha, super tradicional e tá com uma promoção imperdível. Vamos dar uma olhada. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui, na Casa das Linhas. E esse mês de março é o mês do Barbante Barroco. E a gente vai mostrar pra vocês grandes promoções. Dá só uma olhada. Tem o Barbante Barroco Multicolor de 400 gramas de R$ 32,90 por apenas R$ 24,90. O de 200 gramas de R$ 18,90 por apenas R$ 13,90. Tem o Barroco Decore, dá uma olhada. De R$ 19,90 por apenas R$ 16,90. Tem os fios de malha de 1 quilo, com cores lisas, mescladas e estampadas. Só R$ 14,90. Tem também a lã, é a Lã Club. Ela tá de 40 gramas, de R$ 3,90. E tem também agora a parte de tecidos. Dá só uma olhada. Tem o tecido xadrez pra você bordar a R$ 27,90 ao metro. E pra gente fechar, tem a chita. Sim, tem esse tecido chita pra você a R$ 9,90 ao metro. E ainda você pode fazer estampas legais. Olha só esse conjuntinho que você pode fazer pros seus filhos. Vem aqui na Casa das Linhas, no Calçadão da Marechal e também na Saudades em Birigui. Aproveita. Vem que tá cheio de promoção legal. É isso aí, Marião. Viu só como é bom comprar na Casa das Linhas, gente? A tradicional loja de armarinhos de Arasatuba e toda a região. Então, dá uma passadinha lá, não perca mais tempo. Fica no Calçadão da Marechal Deodoro, número 125, bem no centro de Arasatuba. E tem em Birigui também, tá bom? Vamos pra um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar falando do xixi. A gente vai falar também um pouco mais sobre o desfraude. E a gente vai falar sobre os benefícios do limão. Você toma água com limão de manhã? Porque você gosta, porque falaram que emagrece. Será que é verdade? A gente vai descobrir. Oba, já tô de volta. E agora a gente vai falar dos prêmios do SPCAP. Pra você que mora em Arasatuba e Presidente Prudente. Dá só uma olhada. No primeiro e no segundo prêmio, 15 mil reais em cada um deles. No terceiro prêmio, 20 mil reais. No quarto prêmio, tem 400 mil reais. E tem também os giros da sorte que foram feitos pra você ganhar. Com 10 prêmios de 5 mil pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais. E acompanhar o sorteio que acontece ao vivo. Aqui no SBT Interior, no domingo, às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer. Santa Casa de Presidente Prudente. Então aproveita, tá bom? Agora eu vou te mostrar aqui. Um limãozinho. Oh, que delícia. Refrescante, gostoso. Pra fazer uma limonada. Pra fazer o que você quiser com o seu limão. Que eu não posso falar agora nesse horário. Então, gosta do limão? Toma limão de manhã. Espreme limão na água. Toma na água morna. Jejum. Aquelas coisas todas que você vê na internet. Ai, faz bem. Emagrece. Clareia o dente. Faz bem pra pele. Faz bem pro estômago. Sei lá. Será que faz mesmo? A Simone Lima tá aqui. Ela é nutricionista. Ela vai desmistificar tudo isso. Tudo bom, Si? Tudo bem, Mila? Bem-vinda. Obrigada. Prazer de estar aqui. Limão é uma delícia. A gente sabe disso, não é? Quem toma tem que fugir do sol. Só isso. Tem problema sério aqui em São José do Rio Grande. É, mas ter contato com a pele, né? Com a pele, né? Tem que fugir disso. Sim. Agora, vamos falar dos mitos, Simone. Primeiro, o limão, ele tem benefício pro nosso corpo? É bom consumir limão? Toda vez que você optar por trocar um alimento industrializado por um alimento natural, você vai trazer benefício pro seu organismo. Porque no limão, você consegue algumas vitaminas e minerais que vão trazer o seu organismo pra homeostase sistêmica, pro equilíbrio nutricional. E o limão, ele tem uma quantidade boa de vitamina C. 100 ml de limão, do suco de limão, mais ou menos, você consegue em torno, metade da ingestão diária de vitamina C que uma pessoa precisa. E você pode dividir isso ao longo do seu dia. Por ele ser ácido, ele tem alguma contraindicação? Alguém que tem algum problema estomacal ou não pode com alimentos ácidos? Ele tem que ser evitado? Sim. Então, quando a pessoa tem uma gastrite por uma hipercloridria, ela tem um excesso de produção de ácido clorídrico no estômago, quando ela consome limão com estômago vazio, ela pode relatar uma certa dor, um desconforto epigástrico ali. Agora, se essa gastrite vier por uma baixa produção de ácido clorídrico, ela tem falta de ácido clorídrico no estômago, ela tomar o limão vai até auxiliar esse processo da gastrite e melhorar essa digestão dela, esse desconforto que ela tenha. Bacana, né? Agora, a famosa água com limão pela manhã. O povo acorda, vai lá e diz, toma minha água com limão. Gente, tem que tomar água com limão. Em jejum, acordei, toma água com limão. Vai lá, toma uma aguinha com limão dela. Pra que serve essa água com limão de manhã? Seja morna, seja fria, seja em jejum, faz bem, emagrece ou não faz nada? Olha, quanto a emagrecer, o limão tem uma propriedade que é a narigerina. Essa narigerina, ela é capaz de auxiliar a movimentação da gordura. Só que essa narigerina, ela tá nessa parte branca do limão. Então, se você quiser auxiliar isso, é bom você dar uma maceradinha ou congelar o limão e dar uma raspadinha pra que saia essa narigerina, tá? Pra você poder tomar. Aí vai auxiliar esse processo. Então, pera, então pera. Que nem eu fiz agora, só... Não saiu. Não saiu, ela tá aqui. Ó a parte branca aqui, ó. Gente, que bafo. Ó, tá vendo a parte branca aqui? Agora, tomar essa água traz benefícios pro organismo. Traz benefícios, mas não vai emagrecer, não vai fazer nada? Não é pra emagrecer. Ela vai auxiliar... Essa parte aqui, que é a boa? Essa que tem a fonte de narigerina, que vai auxiliar a movimentar gordura. Você sabia que eu fazia isso uma época sem saber disso? Eu pego o limão inteiro, lavo e põe no congelador. Depois, ó, só... Aí você auxilia essa parte. Só que não chega a emagrecer. Não, vai auxiliar a queima da gordura. Aí você auxilia a queima e você reduz a caloria. Então, ele auxilia. Agora, tomar só água, como você fez aqui, o que que acontece? Se eu tomo limão em jejum, tá? Quando eu não tenho restos de alimentos ali no meu estômago, aminoácidos essenciais, quando o limão cai no estômago, que é um meio muito ácido, tá? Ali nas células do estômago, ele vai estimular alguns hormônios que vai fazer com que eu eu abro o meu esfíncter, porque o lúmen está muito ácido, além do que ele suporta. Essa saída desse suco ácido no intestino delgado vai fazer com que eu estimule a produção de algumas secretinas e algumas enzimas proteolíticas. Essas enzimas vai fazer uma liberação de bicarbonato, sódio, todoleno delgado e isso vai fazer com que eu tenha uma alcalinização no meu organismo e ainda estimule a minha digestão. Eu vou ter enzimas mais eficaz. Então, faz bem tomar, então. Faz bem tomar. Faz bem tomar. E tem que ser morna essa água? Não. Não, pode ser fria. Não há necessidade de ser morna, de ser gelada. E tem que ser em jejum? Em jejum. Sem a presença de alimento, ela vai ter esse efeito. Certo. De alcalinizar o organismo. Com o alimento, eu não vou ter esse efeito. Só que eu vou aproveitar as vitaminas C, vamos supor, acabei de almoçar e tomei uma água com limão. O que vai acontecer? Eu vou utilizar a vitamina C. Você passou a com gás, tudo bem? Então, o gás já enche um pouquinho no estômago e aí pode acontecer de você ter um desconforto pelo gás. Agora, essa água com limão durante as refeições vai auxiliar na absorção do ferro, não é? Então, pessoas com anemia, sempre a gente orienta a consumir não só o limão, mas também, laranja, as frutas cítricas de um modo geral. Então, vamos lá. Vamos congelar o nosso limãozinho. Lava primeiro, não vai esquecer. Lava primeiro, põe ele lá no congelador. Pega um orgânico para não pôr muito agrotóxico também. E depois que eu ralar ele todinho e sair toda a coisinha, depois você usa ele espremidinho muito bem. Ele raladinho na salada também é muito bom. Já que a questão for para auxiliar a queima da gordura, na salada é uma boa. Muito bom. E de manhã, água com limão para alcalinizar o organismo. E tem gente que ainda faz isso aqui e ainda coloca o alho. Coitado de quem trabalha com essa pessoa logo cedo. A gente já volta para falar do benefício do alho então, daqui a pouquinho. Tá bom? Sim, já vem. Porque agora eu vou conversar ali com o doutor Júlio. Doutor, por gentileza, vem cá comigo para a gente falar da cor do xixi, da cor da urina certinho para mostrar para você agora. Porque o doutor falou que tinha que ser mais ou menos dessa cor, para menos, não sei o quê. A gente fez uma tabelinha aqui porque a gente é muito inteligente. Olha lá. Número um, de jeito nenhum, né doutor? Branco assim, claro, transparente, difícil, né? Ou sai assim o xixi? Não, muito pelo contrário. Tem que ser assim? Do 3 para baixo é excelente. Ai! A urina amarelo claro ou quanto mais clarinho, palha e até mesmo... Pode ser assim, transparente? Pode ser transparente. Chega alguém que faz xixi assim, transparente? Chega. Durante o dia a gente consegue... Tomar, hein? A primeira mixão da manhã, a primeira vez que a gente faz xixi de manhã, como a gente passa a noite inteira, normalmente, sem tomar líquidos, de manhã nós estamos um pouquinho desidratados. Então, é aceitável que a urina fique mais amarela, que seria aqui em torno do 3. 3. 3 de manhã, então, tá tudo bem. A partir daí, o ideal é que a nossa urina fique mais clara do que aquela primeira urina matinal. Entendi. Então, já... Isso, para conseguir isso, só tomando líquidos, tá? Que quando eu falo líquidos, não é água. É água, chá, sucos... Tá tudo... Os refrigerantes é que a gente pede para que seja só em ocasiões especiais, não no dia a dia. Tá tudo certo. Do 4 para frente, aí começam as alterações, seria aquilo que nós não gostaríamos de encontrar. O 4, que é um amarelo mais intenso, ou até mesmo aqui o 5, pode ser um sinal de desidratação apenas. Então, a urina está muito concentrada com aquelas substâncias que eu comentei anteriormente. Se você tomar bastante água, vai clarear. Se for por questão de doenças, esse clareamento não vai ocorrer. Então, como é que em casa a pessoa diferencia? Olha, a urina ficou escura, um amarelo ou meio avermelhado, estou tomando água, às vezes ela até clareia um pouquinho, mas ela volta a ficar escura. permaneceu 2 dias, 3 dias, opa, tem alguma coisa errada, vamos ter que avaliar. Entendi. Então, eu vou pedir para que coloque, por favor, em tela cheia, para você aí em casa observar direitinho que em tela cheia as cores ficam mais nítidas para você que está em casa. O que o doutor falou agora, do 3 para baixo, 3, o 2 e o 1, são as cores normais, aceitáveis. Do 4 para frente, pega o seu celular lá, tira uma foto da televisão aí, do 4 para frente, você já pode ficar de olho, tem que se hidratar mais pelo menos. No mínimo, está pouco hidratado. Isso aí, pegou aí? 6 e 7, nem pensar, hein? 6 e 7, normalmente já são sinais de doenças, ou renais, ou doenças do fígado, como já foi comentado, ou de outras áreas que aí acabam, no final das contas, afetando o fígado e altera a cor da urina, ou então o próprio rim e altera a cor da urina, mas é sempre problema. A gente não falou do cheiro, do odor, né, doutor? Lógico, xixi tem cheiro de xixi, óbvio, né? Vocês não vão falar, mira, tá louca, né? Mas quando que a gente percebe que no odor tem também alguma coisa errada? Principalmente quando tem infecção urinária. Infecção urinária dá um odor muito desagradável, às vezes até um odor fétido, às vezes o paciente refere pra gente que tem um odor, parece, chega a lembrar fezes, muda também a consistência da urina, a urina fica mais leitosa, até peturva, mas com pedacinhos brancos, às vezes de coisas brancas dentro dela. Então, esse odor fétido e esse aspecto turvo é muito sugestivo de infecção urinária. E aí já vem acompanhada desse odor bem forte. De odor bastante forte. Então dá pra sentir, não é uma diferença pequena no cheiro, é uma diferença forte. Não, não é. Lógico que quando nós estamos um pouco desidratado, a urina fica mais amarela e ela fica com um cheiro um pouquinho mais forte. Mas você tomou água, já desaparece. Já desaparece. Quando a infecção não desaparece, ela pode melhorar um pouquinho, mas vai voltar àquele ponto onde estava, não some sem o tratamento. Então vamos lá, galera? Vamos começar a partir de hoje, olhar a cor do nosso xixizinho, tá? Ah, nada de ficar lá tocando a descarga, ó, sem olhar aqui atrás, assim, ó, né? Levanta, dá uma olhadinha, dá uma cheiradinha e vai ver se tá tudo certinho. Doutor, obrigada, tá? Desculpa as brincadeiras. Eu que agradeço. Valeu por ter vindo. E agora você vai acompanhar junto comigo aí um VT, quer dizer, uma matéria que a gente fez a respeito das fraldas ecológicas. Porque é sempre bom, né? No que a gente puder ajudar o nosso planeta, não é? E também as nossas crianças ficam muito à vontade. Vamos conhecer. 2% de todo o lixo produzido em uma cidade é resultado das fraldas descartáveis. São Paulo, por exemplo, produz todos os dias uma média de 18 mil toneladas de lixo. Ou seja, 360 toneladas só de fraldas. Pensando nisso e em economizar uma grana, Daniela optou pelas fraldas ecológicas. Então, as fraldas são fraldas de pano com impermeável, com absorvente de pano também, que impede do xixi sair e cocô vazar. E usa no dia a dia, 24 horas, pra dormir, sair, troca elas pela fralda descartável. Isso, são iguais as de antigamente, só que mais modernas, com pano melhor, elas absorvem melhor, elas não precisam ficar lavando, esfregando. É você tirar, armazenar num balde seco, com tampa, até o dia da lavagem. Pode ficar 3, 4 dias, juntar tudo, uma quantidade boa, pra você lavar numa máquina só. Põe pra lavar e depois pra secar, já pode usar de novo. Não precisa passar também, que é um item que vale a pena. Economia foi o que mais pesa, porque com as fraldas descartáveis, você gasta em torno de uns 5 mil reais, até o desfraude. E com essas fraldas, se você tiver 20, que é um tanto ideal pra você lavar a cada 3 dias, você consegue gastar 900 reais. Então é uma economia muito grande. É uma alternativa econômica, sustentável e faz muito bem pro bebê, porque não precisa usar pomada. Então o bebê que tem alergia à fralda descartável, porque tem muita química, essa é uma excelente opção. Nesse calor que faz aqui no interior, também é uma excelente opção, porque o plástico da fralda descartável cozinha a pele do bebê. Nesse caso, o tecido é totalmente respirável, então é a melhor opção. Mas olha que legal, gente! Eu adorei essa matéria! Adorei! A minha avó ia falar, tá vendo? Tá vendo? Sempre foi assim. Por que que vocês estão aí? 2% do lixo é de fralda. Doutora, é muita coisa, é muita fralda. É muita fralda. É muita fralda, e quanto que isso aí vai demorar pra se decompor? Nossa, é muita fralda! Eu não tenho filho pequeno, mas se eu tivesse, eu não sei o que eu faria, porque... É difícil lavar, é difícil fazer tudo isso que ela tá falando. Depende muito do estilo de vida de cada um, que a gente conversou aqui agora, né? Da disponibilidade de tempo de cada um, de estar em casa, de não estar, e de se propor a levar essa vida. Mas eu achei muito legal. Quem pode, e fora a grana que vai economizar, né? Sim. Quem pode, use a fralda ecológica. Você indica, doutora, como médica, como bem pra criança? Agora, lembrando, eu tenho alguns pacientes que usam, o que as mães fazem quando elas vão sair de casa, elas usam a descartável. E em casa, elas usam a ecológica. Legal! Também é uma boa opção. Uma boa. E de muito alergia também, né? Ah, é? E a criança não fica molhada, não fica... não vaza, não... Porque essas fraldas são feitas com material justamente pra ficar com o toque mais seco, e não fica grudada na pele do nenê como a fralda descartável fica. Entendi. Então, não fica raspando e produzindo dematite de contato, que é o que a gente tem muito. Olha aí, gente. Então, se você tem uma criança alérgica, tá com alergia à fralda, tá gastando horrores, porque fralda é caríssimo, tá aí uma opção da fralda ecológica. E compra em qualquer lugar, é fácil de encontrar, porque eu tô totalmente por fora de comer, né, gente? Nas lojas que vendem coisas de nenê, de... Acha fácil chovar ou sim? Acha fácil. Então, tá aí... E na internet também. Tá aí? Tá aí, tá aí a dica. Vai ficar em casa, usa a fraldinha ecológica, beleza, economiza um dinheirinho, lava, tranquilo. Você viu que ela mostrou ali que é super fácil, usa, e ela disse que ela põe no balde ali, tampadinho, e ela seca numa boa... Gente, qualidade de vida, salvando o planeta e cuidando da criança. Ai, show de bola, eu adoro essas coisas. Ser humano é maravilhoso, né? Então, quer dizer que pra desfraudar a criança não tem crise, não tem pânico, não tem estresse, nada, tudo ao seu tempo, doutora. Não tem regra. Não tem regra. Eu te chamei aqui pra você falar uma regra, você fala que você não tem regra. Não tem regra. Tô brincando. Tem que respeitar a criança. E a última dica que eu deixo é, não tente desfraudar o seu filho no inverno. Ai, coitadinho, né? Porque a gente não sua, então não perde tanto líquido pelo suor e ele vai produzir muito mais urina. E aí, vai ser mais difícil ele controlar. E ele vai fazer xixi na casa, vai ficar molhado, vai passar frio. E ele vai ficar chateado. Vai ficar chateado, né? Quem gostaria, né? Eu não gostaria. Até abril dá pra tentar desfraudar, ou depois deixa a partir de setembro. Muito bem, é isso mesmo. Amor, obrigada por ter vindo. Um beijo, tudo de bom. Então, até a próxima, tá? Valeu. Agora eu quero falar, ó, sorriso, sorria, meu bem. Ó, dentista para todos aqui em São José do Rio Preto. Olha que legal, gente. É fundamental a gente cuidar do nosso sorriso, né? E chegou aqui em Rio Preto a Clínica Dentista pra Todos, o novo conceito de clínica odontológica, que oferece um serviço de qualidade com valor diferenciado pra todas as classes. Ou seja, agora você vai poder cuidar do seu sorriso, não pode deixar o seu cartão de visitas em baixa, tá? É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais, pra você não ficar esperando nem um minutinho. Você chega lá e você já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Fica no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, no número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações, você liga lá no 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo. Dentista agora é para todos, ok? E olha, você não saia daí, viu? Porque no próximo bloco a gente vai falar do alho, combinado? Você gosta de alho? Então, qual é a melhor forma de consumir? Será que também tem que ser de jejum de manhã? Meu Deus, hein? Vamos ver. Oi, gente! Já voltei e presta muita atenção que eu tenho um recado muito importante, ó. Porque faltam pouquíssimos dias pro sinal analógico de TV ser desligado em algumas cidades aqui do nosso interior de São Paulo, viu? Pra você saber se a sua cidade é uma delas, você tem que acessar o site sejadigital.com.br. A sua TV precisa estar pronta, senão ela vai ficar sem sinal, se ela não ficar pronta do jeito que eu vou te contar. Essa daqui é a última chamada pra você não ficar com a TV sem sinal. Então, presta atenção, ó. Você tem que verificar agora mesmo se a sua TV já tá preparada ou se ela vai precisar de um conversor e de uma antena pra receber o sinal digital. Seguinte, se a sua TV já estiver pronta, lembre-se sempre de fazer a busca de novos canais digitais. Mas se a sua TV ainda não está preparada, você vai ter que correr, tá? E se você ainda tiver algumas dúvidas, você vai fazer o seguinte, é fácil. Acesse sejadigital.com.br, lá tem tudo explicadinho pra você, ou ligue grátis no 147. O que você não pode é perder tempo, depois você não vai falar que eu não te avisei, né? Você não vai ficar sem ver o SBT em você, né? Toda a nossa programação. Seja digital. Ligue 147 pra qualquer dúvida. Você não entendeu nada que eu falei? Ai, mira, não entendi nada, não sei, não consigo mexer na minha TV, não tô entendendo. Liga 147 que eles estão à sua disposição. Combinado? Boa. Agora vamos falar do alho? Pois é, tem gente que faz aquela misturinha que eu falei do limão, da água, não sei o que. E ainda, tum, coloca um dente de alho, espreme o alho, come o alho puro, mastiga o alho, ferve o alho. O que que faz com o alho? Simone? Pergunta que não quer calar. O alho de manhã misturado com a água e com o limão, que nem tava o copinho aqui, emagrece? Ele vai auxiliar no emagrecimento, sim. Por quê? Ah, já bato de alho agora, então, por essa resposta. Na verdade, o alho, ele tem alguns benefícios que ele faz com que o teu organismo mande sinais pro cérebro de saciedade, tá? Se você tá com um sinal de saciedade e você recebeu um sinal de saciedade, você automaticamente vai comer menos. Então, indiretamente, ele vai ajudar você a emagrecer, porque você come menos. E ele ainda estimula uma produção de adrenalina. Se você tem uma descarga maior de adrenalina, você tem um metabolismo um pouco mais acelerado. E com isso, você queima mais calorias também. Tá, mas esse alho, ele tem que ser cru? Ele tem que ser pela manhã? Ele tem que ser em jejum? Ele tem que ser cru, porque hoje em dia a gente sabe que os benefícios do alho pra saúde é devido ao seu teor de alicina. Todas essas propriedades. E a alicina, ela tem maior concentração somente no alho cru. Quando você pega esse alho, tritura, amassa ou corta bem picadinho, e aí você faz o consumo dele, aí você tem esse benefício da alicina. E tem que ser em jejum? Não, não precisa ser em jejum. E não tem nada a ver com limão? Em jejum, não tem nada a ver com limão. Não precisa ser em jejum. Agora, em jejum, normalmente você consome porque ele tem um efeito depurativo, desintoxicante em jejum. E esse efeito é melhor em jejum. Agora, quanto a perder peso, auxiliar na queima de gordura, não precisa ser em jejum. Entendi, tomara que meu marido não tenha ouvido você falar isso. Eu sei que faz benefício, mas gente, comer alho de manhã é difícil, né? É. Imagina acordar, eu sei, teve todo mundo que falou, ai Miri, eu faço, eu faço alho, eu como alho de manhã, mas dureza, né? Sim, não, em jejum é mais difícil. Agora, os benefícios do alho vêm sendo documentados, catalogados desde a época antiga. Pela Grécia, pelos povos romanos, tudo. Não só para emagrecer, mas o benefício dele é muito, muito bom para o sistema imunológico. A alicina é um antibiótico natural. Inclusive, como no primeiro bloco a gente estava falando muito sobre infecções do trato urinário, a alicina, ela tem um poder em reduzir a proliferação de uma bactéria, Escherichia coli. E essa é uma das principais bactérias que está relacionada com a cistite. Olha aí, viu só? Então tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Então, vamos lá, vamos amar mais o alho. Obrigada, amor. Valeu por ter vindo. Até a próxima, tá bom? Obrigada. E parabéns pela Semana das Mulheres, né? Ah, obrigada. Ah, isso aí. Vamos lá, estamos numa semana inspiradora. Estamos conhecendo mulheres que trazem essa inspiração para a gente. Bem-vindo à Semana da Mulher no SBT e Você. E eu já estou aqui com a Val e com a Sandra. É, elas são aqui de uma associação muito bacana que vão inspirar a gente, viu? E elas ajudam a ressurgir a natureza de onde a gente olha e fala, não, não é possível, ali não tinha mais vida. Tem sim. Tudo bom com vocês? Bem-vindas ao SBT e Você. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Val? Tudo bem. É isso mesmo que eu falei? Vocês já chegaram em algum lugar e olharam assim, hum, aqui não vai nascer mais nada. E depois se surpreenderam. Mas antes disso, me fala o que é a associação. Onde surgiu, o que é? Deixa a Val começar. Fala aí, Val. A nossa associação começou um grupo desde 18 de 5 de 2014. E esse grupo hoje se mantém ainda, são 256 moradores nesse grupo. E graças a essa união dessa associação, né? Que a gente teve que constituir uma associação, né? Pra poder mexer com a parte jurídica, né? E, mas assim, falar da comunidade enche o nosso coração de orgulho, né? Hoje somos totalmente solidários um com o outro. Não temos... E a associação, ela... Desculpa, mas a associação, ela faz exatamente o quê? Ela vai numa área pública e recupera aquela área? Não. Na verdade, essa área é uma área onde nós moramos, né? Então, assim, a gente começou pelo nosso quintal. Ah, olha que legal. A gente começou pelo nosso quintal. A Valdirena, inclusive, mora bem de frente à área e eu moro na lateral. Aqui em Rio Preto, né? Aqui em Rio Preto, no Jardim São Marcos. No Jardim São Marcos. Alguns anos atrás, sempre teve algumas pessoas que passavam por ali, ficavam indignadas com a área, tinham um gado lá há mais de 20 anos. Alguns amigos, né, mexiam... Temos fotos, quiser colocar, pode colocar. Alguns amigos tentavam, não conseguiam. Aí a Val, até vou falar de você, tá, Val? A Val foi embora para o Rio, voltou, depois ela comenta isso melhor. Quando a Val voltou, ela continuou indignada que nada tinha mudado. E eu sempre brigava pelo gado. Eu tinha muita pena do gado. Eu sou muito ligada à causa animal. E quando a Val voltou, ela começou novamente, mas sozinha naquele momento, né? Praticamente sozinha. E ela reuniu alguns amigos, tentaram algumas coisas. E o primeiro passo seria limpar a área para salvar exatamente aquela área, que hoje não é reconhecida como área de APP, mas tem todas as características. Inclusive, nós temos minas d'água lá, né? Que são maravilhosas. É, que nós limpamos. É? Então, tem uma foto que eu quero mostrar. Pode passar, por favor. É uma foto que tem um riozinho pequenininho e depois um rio maior. Se puder passar de novo, a gente vai... É uma lagoa, né? Na verdade. Aí, ó. Olha lá. Pode deixar, por gentileza. Essa foto, na verdade, é do Corrego do Macaco. Foi uma limpeza que nós contribuímos, nós participamos de uma limpeza que fica do lado contrário. Gente, são projetos grandes. São, são. Tanto com a ama, né? É. Passa outra, por favor. Pode passar a foto, por favor. Aí, ó. Essa daí que eu queria mostrar. Essa é a nossa área. É a porta da nossa casa, eu diria, né? Que legal. É, e antes aí só tinha um gado, né? Que só ficou mais de 20 anos aí, cercas horríveis, caindo, e, né? Muito lixo, muito escorpião, muita sujeira. E aí, vou de novo falar da Valdirene, Val. A Val convidou algumas pessoas pra ir de porta em porta pra fazer uma baixa assinada pra tirar esse gado. Tentativas que a gente já tinha tentado e não conseguimos. Com mudanças de gerenciamento lá dentro, novas cabeças, né? No local, coincidentemente, ajudaram pra que isso acontecesse. E depois da limpeza, aí tá, e agora nós limpamos. E vamos fazer o que com essa área? Porque daqui a pouco vai ter invasões e etc, né? Pensando nisso, a gente também associou a um problema que nós temos no bairro, que nós não tínhamos calçamento, não temos ainda. E pedimos, pleteamos aí uma pista de caminhada. Mas é uma área pública. Sendo uma área pública, não é tão simples assim. Ô, Val, eu queria te perguntar o seguinte, a gente tem só mais um minutinho pra conversar. A gente tá na Semana das Mulheres, né? E vocês estão aqui pra inspirar outras mulheres a fazerem projetos tão lindos como esse. Você, como mulher, como é que foi encabeçar esse projeto? Olha, é... Recebeu muito, não? Muito. Teve algumas situações que eu tive que ir na casa da pessoa duas, três vezes, porque às vezes a correria da pessoa e tal, né? Não dava pra fazer. Aí até eu corri atrás da Sandra, por uma outra moradora, mulher também, que falou, olha, procura a Sandra, ela vai te ajudar. Então, hoje, essa parceria nossa, né? Que eu falo, que nós não temos concorrência. Às vezes a Sandra tá um pouquinho... E eu vou lá e cutuco. E vice-versa, entendeu? Porque a gente precisa de muito entusiasmo pra fazer... Uma inspira a outra, então. É, inspiração total. Porque pra fazer algo que a gente não tem nenhum lucro financeiro, mas que a gente tem e vê... Geralmente é o lucro que inspira, né? É. Falar, ah, vão receber uma grana e tal, então vamos lá, vamos lá. Mas e quando não tem isso, né? Só que no nosso caso, não. O nosso retorno financeiro é ver a área mudando. Você vê pela foto. É fantástico. Pra nós, aquilo foi um presente de Deus, pela luta. Porque, assim, em épocas de café comunitário que nós fazemos, que é o abraço da figueira, todo mundo ajuda. Um corre atrás de buscar o vaso, o outro monta a barraca. Então, assim, isso não tem preço pra nós, né, Sandra? E a maneira que a gente envolve as pessoas, em primeiro lugar, nós duas. Nada desune a gente. Tem conflitos? Tem. Às vezes eu viro mãe dela, ela vira minha mãe. A gente tem essas coisas. Mas a gente tem o mesmo objetivo. Que gostoso. Nada separa a gente. Tudo a gente consegue juntas. Até existe o professor Samir Barcha, que é um parceiro nosso. Ele fala assim, não existe Valdirene sem Sandra, nem Sandra sem Valdirene. Tá vendo, gente? E é assim que a gente tem que ser na vida. Uma inspirando a outra, né? Dentro de casa e em tudo que a gente vai fazer. Num projeto pequeno ou num projeto grande como o de vocês. E eu tô aqui pra deixar os meus parabéns, viu? Parabéns, parabéns, parabéns. Porque áreas como essas poderiam estar lá até hoje, do jeito que estavam antes, né? Se não fosse a força de vocês duas montarem esse projeto, montarem toda essa organização. Obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos pelo convite, viu? Parabéns pelo programa. E parabéns pela nossa semana, né? É, parabéns por você. Mulheres inspiradoras. E nós queremos agradecer pela oportunidade, né? Imagina que é isso. De vocês. Imagina que é isso. É nosso dever. Gente, fica com Deus, se inspire também, tá? E quem sabe, né? Você não descobre aí um projeto dentro de você também, né? Escondidinho lá que você pode colocar à tona, né? Um beijo. Fica com Deus. Meu tempo acabou. Tchau.